É hora do Esporte Série D do Brasileirão, o Ipatinga perdeu para o Democrático Sete Lagos pela terceira rodada da competição. É, comecei a torcer para o Tigre, mas não deu certo não. O jogo foi disputado na Arena do Jacaré. Gisele Ferreira tem detalhes, o Tigre de Aço continua com desempenho baixo aí na Série D, hein, Gisele? Pois é, até agora o Ipatinga não tem apresentado um bom desempenho nesta campanha, né, na Série D do Campeonato Brasileiro, depois de perder em casa para o Itabuna, perdeu também para o Democrata de Sete Lagos em uma rodada nesta segunda-feira de 1 a 0. Isso sem contar que o Tigre enfrentou o time reserva do Democrata, porque a equipe oficial está escalada para uma outra partida nesta quarta-feira em Muriaé. E por causa disso, então, o time adversário optou por jogar com os jogadores reserva. E mesmo assim, o Ipatinga aí não teve um bom desempenho. Agora o Tigre tem um próximo compromisso, que será no dia 18, neste sábado, às 5 da tarde, aqui no Estádio Ipatingão. Eu volto com você. É, o Tigre tem que reagir, isso sim, né? É, o Tigre tem que reagir, isso sim, né?